Os produtores de bovinos e bubalinos do Maranhão têm até segunda-feira para vacinar o seu rebanho. Nesta etapa, serão vacinados animais com idade de zero a dois anos contra a febre afitosa. A segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa no estado do Maranhão se iniciou no dia 1º de novembro e se encerra no próximo dia 30. Nesta etapa, especificamente, apenas animais com menos de dois anos de idade devem ser vacinados. Mas mesmo aqueles produtores que possuem animais que não estão na faixa etária de vacinação, precisam comparecer aos escritórios da GED onde estão cadastrados para fazer a atualização do seu rebanho, que é o comparecimento. Então, tanto aqueles produtores que precisam vacinar quanto aqueles que precisam fazer a atualização devem ir até o escritório para evitar os impedimentos no bloqueio dos seus cadastros, uma vez que todo o procedimento em relação à movimentação de rebanhos é feito através de sistema. O produtor precisa ir até a casa de revenda de vacina, adquirir a vacina e procurar o escritório para fazer a comprovação. A expectativa da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GED, é vacinar mais de 2,5 milhões de bovinos e bubalinos no Estado. Após realizar a imunização dos animais, os produtores terão que comprovar a vacinação procurando o escritório da GED onde a propriedade está cadastrada. O prazo para a comprovação vai até o dia 15 de dezembro. Nós aproveitamos para convocar os produtores para que continuem fazendo o seu papel. Nós aqui na Regional de Presidão do Temos alcançado índices sempre superiores a 95% desde 2015. Somos muito próximos da retirada da vacina, que só não ocorreu agora em maio deste ano, em função do problema da pandemia. Mas para o próximo ano já há um plano estratégico para a retirada dessa campanha, dessa vacinação. Então, precisam que continuem fazendo o seu papel, vacine, evite os problemas e transtornos com bloqueio do seu cadastro, com multas, para que a gente continue avançando para que possamos, de fato, erradicar a febre afetosa do nosso Estado. As comprovações, além de ser presencial, podem ser realizadas também por agendamentos online. Os criadores que não têm rebanho nesta faixa etária deverão comparecer aos escritórios da AGED para atualizar os dados sobre seus rebanhos. O produtor não precisa necessariamente ir até o escritório. Ele pode agendar através dos nossos canais. No site da AGED nós temos todos os telefones de contato aqui na Regional de Presidente Dutra. O telefone de contato é o 999-02-1004. É o WhatsApp. Ele pode agendar para qualquer um dos 16 municípios da Regional para fazer a sua comprovação, inclusive de forma remota, através do próprio WhatsApp. o WhatsApp.